Bolinhas de chuva O bolinha de chuva é uma receita genuinamente brasileira que passa de geração para geração com muito sucesso pelo fato de ser fácil, prática, rápida e econômica além de ser extremamente saborosa Ingredientes 2 colheres de sopa de margarina 3 quartos de xícara de açúcar 2 ovos 1 colher de sobremesa de fermento 2 xícaras e meia de farinha de trigo 1 colher de chá de canela em pó 1 colher de chá de sal 1 xícara de leite Óleo para fritar Açúcar e canela em pó para envolvê-los Preparo Bata o açúcar com a margarina e junte os ovos Um de cada vez, batendo sempre Peneire juntos a farinha, o fermento, a canela e o sal Acrescentando-os à mistura alternadamente com o leite Misture bem e frite as colheradas em óleo quente, até que dorem de todos os lados Retire os bolinhos e os deixe escorrer em papel absorvente, envolvendo-os em açúcar e canela Porção aproximadamente 40 bolinhos Essa receita por si só já é muito saborosa Mas se quiser conferir o maior toque de requinte ao sabor Faça o seguinte Acrescente 1 colher de anisete E cor de anis Amassa e mexa bem para depois começar a fritar Agora é só saborear Se você gostou dessa receita, por favor, inscreva-se em nosso canal E deixe um like Pois assim, você será notificado a cada vídeo novo E estará nos ajudando muito Obrigado